Olá pessoal! Bom, estamos aqui na segunda parte da aula sobre Tactical Bucket. Então eu vou falar mais alguns detalhes sobre essa ferramenta, tá? Porque a primeira aula a gente ficou muito voltado apenas para aquela loja, né? A One Sailor. Então, vou mostrar um pouquinho mais das funcionalidades dessa ferramenta, tá? Então, vamos lá. Então, a princípio, vamos entender, sim, o que essa ferramenta dá para a gente. Então, vamos olhar aqui, ó, no Pricing, que mostra o valor dela, né? Dos planos que ela tem, tá? E aqui, ó, a parte que a gente está usando, que é a parte gratuita. Então, nessa parte gratuita, o que a gente usa é apenas esse daqui, ó, que é o Booklist, certo? Como vocês viram no outro vídeo, vocês viram como gerar um Booklist. Vamos clicar aqui em Dashboard. Ok, então, vamos aqui. Subir. Aqui, Booklist em Tools. Então, TA Booklist. Ok. Então, a princípio, o que a gente pode fazer aqui? Aqui a gente escolhe uma loja para pesquisar. Vamos supor que a gente vá pesquisar. Vamos fazer um simulado, tá? Pesquisar aqui na loja Walgreens. Ó, já puxou aqui embaixo, ó. Então, é uma loja que está com o tipo de pesquisa, o PC. Porque o PC é um tipo de pesquisa por produto, tá? Então, é mais específico. Se a gente puxa um título, às vezes tem produto um pouco diferente, tá? E está no mesmo título. Então, ele vai acabar misturando. Então, quando é por o PC, é pelo código de barras. Então, ele vai ser específico naquele produto. E o Tactical Bucket, ela é uma ferramenta complementar do Tactical Arbitrage. Quem apenas tem o Tactical Arbitrage, não tem todas as informações que ela poderia ter. Entendeu? Que seria uma grande ajuda para ela. Porque tem uma parte gratuita dentro do Tactical Arbitrage. Que tem uma parte do Booklist. Sendo que a lista que o Booklist tem lá é reduzida. Então, a gente pode vir aqui, diretamente na ferramenta Tactical Bucket. A gente cria esses Booklist aqui completos. E usa, a gente usa essa, vamos dizer, essa lista, né? A gente joga no campo específico, no Tactical Arbitrage. E aí, ele vai puxar mais completo. Ok? Vamos lá. Então, aqui já temos a loja. Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó. Já viu aqui, ó. Estados Unidos. Ok? Então, a gente cria aqui uma lista. Aqui, já gerou a lista, tá? Então, aqui na lista do Walgreens, tem diversas categorias, olha. Então, aqui mostra, um exemplo. Essa primeira categoria aqui. Tem a categoria principal, aí vem as subcategorias, tá? Até chegar no tipo de produto. Então, um exemplo. Essa daqui tem 45 páginas, com um total de 884 produtos. Então, é bastante coisa. Então, de uma forma amadora, para fazer pesquisa, como é que a gente faria? A gente entra num site, escolhe uma categoria e vai pesquisando. Mas, o que mais acontece, pela quantidade enorme de produtos, as pessoas, no meio do caminho, por não encontrar nenhum produto, desistem. Então, fica aparecendo essa figura que eu estou colocando agora na tela. Ela vai, vai, vai. Chega o momento que ela desiste. Então, se ela sai de um site, não achou nada. Aí, no meio do caminho, ela vai para outro site, não acha nada. E assim vai. Ela vai entrando diversos sites, perdendo tempo, porque é uma busca desorganizada. Pode, ela tem a sorte de achar um produtinho. Então, mas assim não é a forma correta. Então, já dessa forma amadora, a gente pode dar uma melhorada. Certo? Então, o que a gente faz? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode selecionar aqui uma categoria dentro da loja Allgreens. Então, vamos lá. Vamos supor que seja na categoria Grossery. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver se vê. Grossery. Grossery. Ok, ó. Coloquei Grossery. Então, ele puxou aqui todas as categorias que tem Grossery. Certo? Vamos lá. Vamos descer. Então, vocês já podem ver aqui, ó. Que a quantidade de páginas por subcategorias da Grossery, tem, ó. Diminuiu, ó. Ó, esse daqui, que tem o Candy, tá? 20. E assim, ó. Vai diminuindo. Mas olha a quantidade de produtos. São 20 páginas. São 385 produtos, tá? Então, ó. Então, você vai, ó, descendo. Aqui, ó. Por exemplo, essa parte aqui de baixo, ó. Essa daqui, ó. Só tem uma página. Então, dentro dessa uma página, tem essa quantidade de produtos. Então, o que você pode fazer? Você escolhe, tá? Você escolhe um ponto de partida. Um exemplo. Não quer fazer pesquisa em cima de menos de 10 produtos? Então, você marca somente o que você quer pesquisar. Ó. Então, você vai marcando cada um deles, ó. Vai marcando. Aí, vamos supor que só tinha esses aqui acima de 10, tá? Acima de 9, no caso. Então, você vai criar uma lista, tá? Só pra essas páginas que você criou. Então, tá aqui, ó. Save to CSV. Vamos substituir um que eu já tinha feito, tá? Então, criou um CSV. Então, já carregou. Vamos dar uma olhada. Então, beleza, ó. Então, aqui, as categorias, tá? Então, uma, então, o que você faz? Você vai lá no site da All Greens, tá? Com tática ou arbitragem é diferente. Você vai pegar o resultado, tá? E vai colocar lá no Tática ou arbitragem, ele vai fazer o trabalho sozinho. Ele vai identificar quais os produtos estão mais baratos, tá? Nesse fornecedor em relação à Amazon, tá? Porque o Tactical Bucket e o Tactical Arbitragem são ferramentas pra isso. Pra você ganhar mais tempo, pra você ganhar mais performance, pra esse tipo de pesquisa, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos grocery, health, foods and sports, nutrition, e vai até aqui. Tá, então, vamos lá no All Greens. Vamos abrir aqui. Um All Greens. Ok, então, vamos ver de novo. Então, grocery, health, foods and sports. Então, vamos aqui em shopping. More. Grocery. More. Visualizaram, né? Primeiro vai aqui no Shopping, tá? Aí ele vai abrir aqui, mais opções. Assim, ó. Vai aparecer aqui, ó. Mais opções. A gente vai em More. Aí, More, a gente desce. Vai no nicho específico. Tá? E aqui a gente abre More, tá? Pra aparecer mais o que tem dentro. Então, vamos lá. Qual é a sequência? Então, health, foods and sports. Então, vamos lá. Aqui, health, foods and sports. Nutrition. Então, a gente clica nele. E vamos ver qual é a sequência. Nutrition é Energy and Answers. Aqui, ó. Energy and Answers. A gente clica nele. Agora, apareceu os produtos. São 18 itens. Vamos ver se é isso mesmo. 18 itens, ó. Aqui, ó. 18 itens. 18 itens. Certinho. Vamos lá. Então, aqui. Agora, o que você faz? Agora, você... Você tem que ficar atento aqui embaixo também. Porque tem produto que não tem online. Tá? É só na loja. Você só vai poder comprar na loja. Então, você fica de olho nisso. Então, vamos lá. Então, você começa a pesquisar o produto. Vamos ver esse... Esse que tá em vermelhinho aqui, ó. Parece que tá em promoção. Tem quatro estrelas, tá bom? Então, vamos... Copiar esse bichinho aqui. A gente dá um pulinho. Vamos dar uma olhada aqui no... Price. Pirates. Vou colocar ele aqui. Vamos comparar com o que tem na Amazon. Não apareceu resultados. Vamos diminuir um pouco. Vamos tirar esse Shopping. Tá aqui. Ah, agora sim. O Shopping tava atrapalhando. Então, não tem resultados no eBay. Tá? Então, só tá aparecendo que tem esse produto na Amazon. Então, PEC com 6. Deixa eu ver aqui mais o que a gente tem aqui. Ó, 18,48. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar uma descida aqui. 40. Aqui mais barato ainda. Vamos jogar esse material direto lá na Amazon. Vamos tirar o nosso produto, né? Vamos lá. Opa, ainda tá aqui escrito Shopping. Vamos tirar esse Shopping aqui de novo. De novo aqui. Search. Ok, tá aqui o Vivarinho. Então, temos aqui o Vivarinho. Temos ele aqui na Amazon. A 18,48. Tem aquele... Tá mais baratinho, né? Aqui apenas uma caixa por 6,84. Vamos dar uma olhada no Checker Flip. Vamos ver aqui. Novo. Vamos ver esse produto. Se tem venda dele no Ebay. Tem, ó. Tem gente vendendo. Aqui tá vendendo 3 caixas. Então, foi colocada a venda. Em dois anúncios. Tá? Dois anúncios. Em que tem... Caixa com 3. Né? Um pacote com 3. Vamos clicar aqui. Vamos dar uma olhada nesse anúncio lá no Ebay. E o produto quando foi vendido. Um pacote com 4. Tem esse aqui que é apenas uma caixa. Vamos clicar nele aqui pra dar uma olhada. E assim vai, gente. Vai olhando detalhe por detalhe. Por isso que é uma forma amadora. Tá aqui, ó. Uma caixa com 40. Tá? O cara ainda tem... Ele vendeu 5. Ainda tem uma caixa. Ele vende somente dentro dos Estados Unidos. Perfeito. Tá? Ele tem uma reputação. Bastante transações, né? A reputação dele não tá ruim. Então tá. Então, a gente viu esse produto aqui. Preço. 7,99. Com 40. Vamos ver se esse produto vale a pena. Ele tá vendendo aqui 9 dólares e 13. 9 dólares e 13. Comprando a 7,99. Vamos ver se esse produto não vale a pena pra gente. Vendendo a esse valor, ele não vale a pena. Vamos ver se esse produto não vale a pena. Já apareceu mais resultados aqui, ó. Então, esse daqui está vendendo... É uma lista nova, né? Tá vendendo 3 por 21 dólares. Tem uma vantagem aqui no Alguins. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos clicar aqui. E aí... Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Tchau. 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 É que às vezes tem uma promoção que você levando uma certa quantidade, o preço já diminui. Mas não é o caso. Então, eu estou aqui entrando em muito detalhe, só para você ver que às vezes o produto vale a pena. É por isso que você tem que usar essas ferramentas. O Check Flip só tinha duas listagens desse produto. Onde a pessoa vende 3, do jeito que está aqui. Vendeu um pack com 3 a 2299. Aí, no caso, saiu aqui para ele a 2299. Saiu a 7 e pouco, né? Dividido por 3. Saiu a 7,66. Esse produto pode ter sido adquirido em leilão, né? E foi vendido aqui. Ok. Então, já não valeu. Mas é assim, tá? O Tactical Bucket, você faz dessa forma. Você encontra através de um nicho específico. Aí, você analisa. Você vai, você escolhe por onde você quer começar. E aí, você vai avaliando um produto por vez. A primeira coisa é saber se o produto vai dar lucro. Depois, você verifica a demanda dele através do Check Flip. Vamos aqui. Vamos entrar num detalhe, tá? Vamos aqui. Assim. Deixa eu voltar aqui. Estou vendo que eu estou deixando um pouco confuso. Vamos lá. Vamos fazer aqui direitinho. Vamos supor. Aí, você viu esse produto aqui. Tá? Aí, viu que ele está a 7,99. Aí, o que você faz? Você vê esse produto. Lá. Você pode pesquisar ele na Amazon. Para saber se ele pode estar mais barato lá na Amazon. Ou aqui que ele está mais barato. Ok? Beleza. E... Em seguida. Por que isso? Porque se tiver ele mais barato na Amazon. Você, por ser Prime, você pode já usar lá como se fosse seu estoque. Ok? Agora, se aqui estiver mais barato que a Amazon. Amazon. Aí, você vai fazer uma compra. Tá? Aí que está. Se ele tiver demanda. Então, né? Que você vai consultar no Check a Flip se ele tem demanda. Então, o que que você vai fazer? Você vai comprar o produto aqui e enviar lá para o redirecionador. Que aí, no caso, lá será a sua casa. É onde você vai armazenar seus produtos. Ok? E aí, você anunciando no eBay. Você vai enviar diretamente de lá. Então... Então, é isso. Você, primeiro, verifica preço. Na Amazon e aqui. Você vai verificar se tem demanda. E você vai analisar a concorrência. Então, a sequência fica assim. Você, primeiro, ver se tem preço. Onde tem o preço mais barato. Ok? Segundo. Você vai verificar se tem demanda. Tá? Terceiro. Você vai ver quem são seus concorrentes. E o preço desses concorrentes. Tá? Então, se você conseguir estar entre os 10. Com o preço entre... O preço que você vai conseguir colocar no produto. Vai te deixar entre os 15. Ou entre os 10 lá no eBay. Beleza. Então, já é um filtro que você está passando. Sendo que, um exemplo. Se você está entre os 15. Tá? E o estoque dos seus concorrentes. Estão entre 1 até 5 unidades em estoque. Esses não contam. Tá? Você não conta para essa quantidade de concorrência. Só quem tem mais de 5. Aí sim. Quem tem mais de 5. Você tem que contar até 10. Você tem que estar entre os 10 ali. Se não ficar claro isso, gente. Pergunta aqui. Tá? Na área de comentários. Tá? Pergunta que eu explico mais específico. Tá? Que é um pouco complexo. Eu sei. Tá? Mas existe essa ordem. De como você tem que agir. Para identificar um produto legal para você. Através de aula. Fica uma coisa muito lenta. Muito devagarzinho. Né? Você fica achando assim. Poxa. Eu vou perder muito tempo. Pesquisando dessa forma. Porque no sistema de aula tem que ser bem devagarzinho mesmo. Tem que deixar muito bem explicado. Mas você metendo a mão na massa. É rapidinho. Tá? Você escolhe um produto. Faz. É. Você vai estar com as suas guias já abertas. Você já faz a consulta ali com a calculadora aberta. Um por um rapidinho. Entendeu? Opa. Esse já não serve. E com a experiência. Né? Com o tempo. Você as vezes. Você nem. Faz muito. Você não entra em muito detalhe. Né? Nessa avaliação. Você de cara. Você já diz. Não. Esse produto não serve. Ah não. Esse produto não vai dar. Entendeu? As vezes. Você nem usa a calculadora. Você já sabe que aquele valor. É. De venda. Em comparação. O. O valor do. Do fornecedor. E já. Você já sabe ali. Que o produto não vai dar lucro pra você. Tá? Então. É isso. Tá? Agora. Deixa eu falar só uma coisa. Se você tá interessado. Em fazer. A assinatura do Tactical Arbitrage. Né? Porque é uma ferramenta. Que já vai mostrar. Que o produto. Dá lucro pra você. Tá? Você não tem que fazer isso tudo. Então. Você pode fazer o seguinte. Você pode reunir. Outras pessoas do meio. Né? Pessoas de confiança. Você assina. A ferramenta. Tá? Tá aí ó. 70. 89 dólares. E. Você pode. Um exemplo. Você combinou. Com mais. Três pessoas. Então. São quatro. Então. Você pega aí. Os. 70. 89. Dependendo do plano. Que você vai escolher. Divide esse valor. Pelos quatro. E aí. Você vai. Acrescentar. Essas outras. Três pessoas. Como se elas. Fossem. É. Um. Virtual. Assistente. Entendeu. Como se elas. Estivessem. Trabalhando. Para você. Para a ferramenta. Não. Bloquear. Se tiver. Pessoas. Distintas. Usando. Em. Perdiferente. O mesmo. Login. Sem que ela. Saiba. Que são. Pessoas. Registradas. Ela pode. Bloquear. Tá. Então. Você. Coloca. Essas. Pessoas. Como. Um. Virtual. Assistente. Entre aspas. Né. No caso. Estarão. Individualmente. Usando. A ferramenta. Individualmente. Em. Locais. Diferente. Tá. E dessa forma. Ela não vai bloquear. Você. Então. O custo. Dessa ferramenta. Pode. Cair. Muito. Tá. Então. É isso. Então. A aula. De hoje. Ficou dessa forma. Onde. Você. Vai. Colocar. De forma. Ordenada. Tá. Bem. Manual. Mesmo. Tá. Mas. Pelo menos. Um. Um. Você. Tem. Um. 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 você já descarta ela, você vai para outra categoria e assim vai, e você vai riscando, vai riscando, entendeu? E aí, pronto, terminou uma loja, é porque você tem que ter um fornecedor inicial, aquele fornecedor você vai buscar tudo que ele tiver, é muito produto, é, mas você está tendo uma ordem de procura, tá? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, e a gente se vê na próxima aula, tchau, tchau!